O que é a salvação? Isso é claro. A pessoa pode ou para o céu direto, se caso ela tenha cumprido a pena temporal, ou ela pode ter, ainda que cumprir a pena temporal, o bugatório. É o caso, por exemplo, o exemplo que ele veja doce, se uma pessoa, por exemplo, de propósito, chega e destrói a janela do vizinho. Mas de propósito, querendo assim, pega a pedra, arremessa na janela do vizinho, que estava chateada, uma coisa assim, pega e joga. A pessoa pode, naquele momento, depois jogou, por que eu fiz isso? Não queria ter jogado, depois, pô, acho que não vale a pena, como é que eu fiz esse tipo de coisa? E, objetivamente, vai lá e pede perdão ao vizinho. Pô, vizinho, eu realmente não queria ter jogado a pedra, ter destruído a sua... Ainda que, naquele momento, ele quis, depois ele se arrepende. Só que, obviamente, que existe... E a pessoa, sinceramente, vai lá, o vizinho até perdoa e tal. Só que a janela ainda está quebrada, porque o pecado, ele causa uma desordem. O pecado pode causar uma desordem no mundo, por exemplo, os pecados de injustiça, nesse sentido. O pecado, de alguma maneira, causa uma desordem na nossa alma, se a gente realiza o pecado. E essa desordem, de alguma forma, causada pelo pecado, é algo, de alguma maneira, que é necessário que haja algo que se purgue, que haja uma purificação. Até porque, muitas vezes, a pessoa morre, ainda ela confessou e tudo, mas ela também não está preparada para contemplar a Deus, para contemplar o bem elevadíssimo. Ainda que é necessário que haja a graça, que haja um auxílio divino, para que uma luz, específico também, para contemplar a Deus. Daí a importância também de fazer obras de caridade, questões e urgências, que a própria igreja nos auxilia, para que a gente possa também, de alguma maneira, purificar e purgar essa pena temporal, que é uma pena que a pena temporal não é suficiente para a pessoa ir para o inferno, não é, mas é suficiente para a pessoa ficar, às vezes, anos, às vezes, muito tempo no purgatório. Então, por isso, a necessidade das obras de caridade, de uma série de coisas, e a própria igreja, nas suas generosidades, também coloca as suas indulgências, e a gente vai ver isso um pouco melhor.